Fala galera do canal do YouTube, tudo bem como vocês? Estamos aqui no KFC Vamos comer alguma coisa agora, pra depois ir pra academia, tá? E eu pedi isso aqui, ó. Chegou aqui, ó. Duas coisas, mais um refri, só por 7 libras, tá? Bora, bora devorar esse negócio aqui, bora. Depois tem academia, bora. Depois de ter comido o KFC, vamos pra academia, que tá aqui bem na frente, ó. Tá bem na frente. Ó, a academia fica bem na frente aqui, ó. Viu? KFC, academia. Bora, vamos treinar? Estamos entrando agora na academia, Marina. E galera, mais um dia, vamos treinar. Estamos há poucos dias já de a temporada finalizar aqui no hipódromo. Hoje é quarta-feira, vamos treinar Pedro e Costas. O clássico treino do ar no Schwarzenegger. Aqui, ó, tem um lugar legal aqui, ó. Aqui dentro da academia, tem uma sala de jogos. Pessoal que vem jogar, ó. Isso aqui é muito grande, hein? A academia aqui é grande, pô. Tem até... Então, um pouquinho. O sal, masqueixe, tudo aqui, ó. Tudo isso aqui na academia, tá? Bora. Vamos trocar essa camisa aqui, trocar de roupa agora. Bora, vamos trocar de roupa agora. Esse aqui é o banheiro da academia. Os vestuários, né? Tem ninguém. Tá tudo escuro aqui, galera. Tô até comendo. Mas é isso. Vou me trocar agora pra... Na verdade, eu só vou trocar a camisa, né? Tô pronto já. Foda-se. Foda-se. Bola. Vamos! Tinha aqui! Tinha aqui pra seus ensin Karl. Tinha aqui tambémが muyойдão para ter pantalla. Tinha aqui também já, o uquil do jeito. Tinha aqui. Tinha aqui comendo com,นะ. É galera, mais um treininho com sucesso Finalizado com sucesso Agora estou voltando para a casinha É isso Lembrando a vocês também que Estamos nos últimos dias Aqui na Inglaterra Acho que vai faltar Mais umas três semanas Um mês E aí eu vou para a Espanha Bom, nós vamos Minha família e eu Vamos para a Espanha Vamos passar o Natal lá Passar o Ano Novo E ano que vem A gente volta para o Brasil É isso É isso galera Atitude sempre Personalidade Siga em frente Não tente ser outra pessoa Só para agradar os outros Seja você mesmo Manda todo mundo É isso E comece agora Porque depois Pode ser tarde demais Comece agora Qualquer coisa que você queira começar Comece agora É isso